Arquivo de riqueza número 1 As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Arquivo de riqueza número 3 As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Arquivo de riqueza número 4 As pessoas ricas pensam em grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Arquivo de riqueza número 5 As pessoas ricas focam as oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focam os obstáculos. Arquivo de riqueza número 6 As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre têm ressentimentos de quem é rico e bem-sucedido. Arquivo de riqueza número 7 As pessoas ricas procuram a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre procuram a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Arquivo de riqueza número 8 As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Arquivo de riqueza número 9 As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Arquivo de riqueza número 10 As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Arquivo de riqueza número 11 As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Arquivo de riqueza número 12 As pessoas de mentalidade pobre pensam posso ter uma coisa ou outra. Arquivo de riqueza número 13 As pessoas de mentalidade pobre pensam posso ter uma coisa ou outra. As pessoas de mentalidade pobre focam o seu rendimento mensal. Arquivo de riqueza número 14 As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Arquivo de riqueza número 15 As pessoas ricas põem o seu dinheiro a trabalhar no duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre trabalham no duro pelo seu dinheiro. Arquivo de riqueza número 16 As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Arquivo de riqueza número 17 As pessoas ricas aprendem e estão sempre a aprimorar-se. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Arquivo de riqueza número 18 As pessoas de mentalidadeas O rejoão 17